Ah, fulana demorou dois minutos pra me responder, vou demorar quatro minutos só pra ela ver quem é que manda aqui. Pelo amor de Deus, né? E aí? Oi, eu sou o Augusto, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, porque não conhece só o Augusto Rodrigues, esse é o meu canal de dicas, crescimento pessoal, é os domingos, feira, é vídeo e zoeira. Vambora, logo pro vídeo, porque aqui é assim. E é o seguinte, velho, é o seguinte, joguinhos, chá de sumiço, desinteresse, isso eu já estou por aqui, isso é um saco. Por quê? Eu gosto de pessoas sinceras. Hoje em dia, tá num trem ridículo que é o quê? A pessoa te manda mensagem? Tem gente que é assim. Primeiramente, na hora que ela vê que você tá digitando, ela já sai da conversa, porque é pra ela ver, te mostrar que ela não tava esperando com tanta empolgação o seu assunto, entendeu? Aí o que ela faz? Ela sai da conversa, pra não ver que você visualizou logo de cara. Pra dar uma difícil, é um tipo de joguinho, que eu não tenho menor paciência. Aí, na hora que ela volta, às vezes ela visualiza e demora. O tempo que você demorou pra responder, ela te responde igual. Véi, às vezes, às vezes, só às vezes, as pessoas trabalham, estudam, treinam, editam vídeo, tem canal no YouTube, opera no mercado financeiro, minera criptomoedas, entendeu? Hoje em dia, tá um trem de joguinho, um trem de... Ah, chá de sumiço. Vamos dar o chá de sumiço que a pessoa interessa. Mano, gente sincera, é a melhor coisa que tem. Eu tava conhecendo a pessoa uma vez, e ela começou com esse joguinho de sumi, e achar de sumiço. Sabe o que eu fiz? Eu sumi também. Caralho, o maluco é brabo. Porque, pô, o que eu vou ficar fazendo? A pessoa responde depois de 70 horas, só porque você demorou 5 minutos, e ela ainda mandava depois, assim, Ah, eu saí porque você demorou me responder. Gente, eu vi pra vocês que tinha vez que era 5 minutos. 5 minutos que demorava. Eu não tenho paciência. Aí depois eu falo assim, ah, como é que é? Some que ela gama, ou some que ele gama, não sei o quê. Véi, se eu tiver interessada a pessoa e ela sumir, eu posso ter certeza que eu vou procurar gamar de outra pessoa, porque essa daí eu já tô vendo que não serve. É um trem de uma foto de maturidade danada, e eu não tô falando nem de relacionamento sério, não sou. Tô falando de nem chegar num relacionamento sério. Digo, até me conhecer, a pessoa já começa com esse trem de chá de sumiço, joguinhos, demorar pra responder, e etc. Eu sei que hoje em dia as pessoas não estão valorizando ninguém. Tá desse jeito. É por isso que em março fez 4 anos que eu não namoro. Eu não te perguntei. Por que, véi? Tudo é joguinho hoje em dia? Tudo é joguinho? O que é isso? Até eu tô querendo voltar a jogar joguinho de celular, de tanto que tudo é joguinho. Enfim, sejam sinceros, caramba. Vai ter um vídeo sobre isso, que é o quê? Se você quer só ficar, você fala. Se você quer namorar, você fala. Se você quer casar, casamentos, futuros, alguma coisa, você fala também. Porque as pessoas, véi, uma hora esse trem de joguinho vai te fazer perder excelentes momentos, véi. Nossa, tô profundo hoje. Mas é a verdade. Excelentes momentos que você poderia ter com a pessoa por conta de joguinho, ou achar que, se você mostrar que... Hoje em dia as pessoas estão economizando elogio, véi. Isso é muito feio. Economizar elogio com medo da pessoa se achar demais. Claro, tem as pessoas que se acham demais, mas se você tiver com uma pessoa desse jeito, é bom que você vê de cara. Se ela é desse jeito, e ó... Sai fora. E você, homem, você, mulher, que começa com esse trem de joguinhos demais, chá de sumiço, pisa que ele gama, pisa que ela gama, toma cuidado, vocês vão perder pessoas boas, vocês vão perder momentos bons, nem sempre é só pessoas, vocês vão perder momentos bons, e tudo mais. Porque as pessoas hoje em dia estão muito sem paciência. E é a época que as pessoas estão mais fazendo joguinho. Não, eu desisti de uma pessoa ficar isso, véi. Eu mandava mensagem pra pessoa, ela demorava tanto, mais tanto. Eu falei com ela, eu quase falei com ela, não falei porque depois a pessoa acha que a gente tá querendo ser grudente, né? Virei pra ela e falei assim, ô, minha filha, se você for continuar demorando pra responder, se é melhor a gente conversar com carta, porque não tem capipete, né? Então, vocês que são meus seguidores aqui, a pessoa começou com esse joguinho, joguinhos, chá de sumiço, não sei o quê, ó, já, rapa fora que não vale a pena não, viu? Tá, nós estamos juntos, vídeo de hoje é esse, Bora diminuindo os joguinhos aí, nesse tal de chá de sumiço aí, porque, pelo amor de Deus, daqui a pouco vai ter gente assistindo aí, e vai falar, ah lá, tomou um chá de sumiço e ficou boladinho, né não? É porque eu sou o cara sincero, e esse trem pra mim, pra mim é perda de tempo. Então, é nóis, estamos juntos, se inscreve, e até o próximo vídeo. Tchau! Aproveita o domingo de vocês, coma uma coisa gostosa, e dá um abraço na pessoa que você ama. É nóis! Tchau!